O pedido não recomenda o deputado Antônio Bianco de Rússia Plenária Semarane. O deputado Freitlinha, a eletricidade timor-leste que é de tele saiu na empresa pública, não é preciso ter o controle máximo para o trabalhador, e o técnico será que o risco prevê o desastre será que o atempo é o presidente da Comissão de Nemos, que só controla o equipamento e a eletricidade. Há noção de fio também foi ameaçado para a manhã de vida. Há noção de fio também. Além do deputado Luiz Roberto, a sua comunidade tem a compreensão, bem-vindo a arremata e a tempo de fazer a facilidade de ter o mínimo para o risco da equipe técnica Cira. O estatuto vai aditê-lo e o governo muda a honra da empresa pública para o início do Fulanzanero de Nangarimurua, o nome do Fátima Pereira e o Lugayo Diomén.